É isso aí pessoal, hoje é quarta-feira, dia 11 de fevereiro de 2015, Santos aqui na ponta da praia, onde temos aqui esse visual do mar, a Ilha das Palmas e ali a saída ou entrada da Baía de Santos, que também é a entrada e saída para a Baía de São Vicente que é logo ali. É isso aí, um dia de sol, muito céu azul, está muito agradável a temperatura aqui e aqui a gente tem uma visão toda da Orla de Santos. Um dia de mar calmo, olha só, está tranquilo e a gente dá uma olhada aqui, do outro lado temos a Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande. Aspectos da cidade, aqui tudo tranquilo, aqui o pessoal fazendo uma obra na avenida da praia. É isso aí, um pouquinho de Santos, um pouquinho da cidade nesta manhã de quarta-feira, ok? Valeu, um grande abraço e até a próxima.